Ó, aí cadê? Cadê? Não tá? Mas veste a cara! Olha, eu quero mandar um abraço para o George Meu amigo George, aí de Alcântara, né? Ele mora na rua principal ali do Mordamo Red Vem da Funda Casa do Deputado Mané Ribeiro E nos ofereceu brindes e brindes Mora há muitos anos lá E a sua esposa, que é uma poliglota Fala mais de seis idiomas, né não? Luta pelo amor ao patrimônio histórico, né não, George? George, um grande abraço pra você George, vamos dançar muito pra você Que? Claudio de Mirizal Ó, meu programa é a nota dez, é? Obrigado, depois vem a hora D pra você Mas eu quero mostrar pra aí, pros nossos espectadores, viu? É, uma coisa, o que é que eu quero? Assim, a nossa Nutrilar A Nutrilar, lá em Presidente Dutra Quando você fala em Nutrilar, o que a sujeira faz? Ó, tira o time e vai embora Quer ver? Confira, vai lá Uma escolha certa pode mudar muita coisa Olha o Juninho, nem parece tão bagunceiro O maridão parece mais relaxado A Rafa agora ouve o que eu falo E até minha vizinha tá parecendo mais simpática Porque roupa limpinha e cheirosa é outra coisa Sabão em pó Nutrilar com tiramanchas Roupas mais limpas e perfumadas por muito mais tempo A sujeira não dá trégua Resolva rapidinho com Nutrilar Olha, um abraço aí pro pessoal da Internacional Marítima Que foi realmente uma empresa muito forte, muito pesada E acima de tudo Com uma tecnologia de ponta Na travessia, né? Da galera da bachada toda Do Maranhão todo Dos turistas, né não? Aí nesses ferribotes da Internacional Marítima Pioneiro e líder, Lulu Grande, Luiz Olha o Lebaron O Lebaron Você sabe é o hotel que tá com O Lebaron já tá com a promoção Pro dia dos namorados, viu? Fica sabendo que o Lebaron Vai procurar amanhã Já tá com a promoção Pro dia dos namorados e das namoradas, né não? Cada um com a sua, né não? Eu quero mandar um abraço pro pessoal Da Internacional Marítima Da nossa Casa Vidal Meu amigo é Dilson Vidal 50 anos de história Olha, se prepare para comprar um presente Pro namorado E pra namorada Onde você vai comprar? Onde é? Nas Casas Vidal Será que tem presente na Casa Vidal? 52 anos, cara Olha aí, ó Só tem presente Para o dia dos namorados e das namoradas Abraço também pro pessoal aí Que tá ligado conosco Da Espuma Flex, né não? Meu amigo Araújo, né não? E o Araújo também Tem presentes lá Para os namorados Às vezes estão namorados Estão namorando numa cama Que não tá muito legal, né? A perna tá quebrada O colchão cai Então tem que dar o presente Pro namorado De tudo que a gente fala aqui Pra vocês, né não? Ok? Ok, 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 produção Você quer mais o que, produção? O que você quer? Qual que você quer? Ah não, eu quero lembrar Que a de Petros, viu? Ainda está com uma promoção legal Da moda pro Zeiss A moda para pessoas Bem Ei? Fofinhas e fofinhos Os fofinhos, né não?